O que foi a melhor atuação das três, apesar do calor, da pressão que o time tinha pelo resultado, porque não tinha ganhado nos dois primeiros jogos, você acredita que foi o melhor jogo? Qual foi o ponto diferencial para o Atlético levar esse resultado? Boa tarde. Primeiramente, o primeiro jogo acaba ficando de forma secundária pela falta de gols. Mas pensando em performance coletiva, a equipe foi bem. A equipe conseguiu colocar a equipe do Cascavel lá embaixo, mas o único número que importa no futebol é a bola na rede. Então hoje a gente conseguiu fazer os primeiros gols na competição, conseguimos controlar. Um cenário bem adverso, o campo está muito alto, a bola demora, rola muito lenta. Um calor absurdo para as duas equipes, claro. Mas a equipe conseguiu se portar bem, conseguiu controlar o jogo, conseguiu impor o jogo, buscar o resultado, conseguiu fazer o gol logo no primeiro tempo, porque o gol sempre muda a história da partida, o gol sempre contribui, sempre ajuda. Então podemos dizer que sim, que foi a melhor partida diante do resultado, da vitória. Tira um peso, deixa a equipe mais leve, com confiança, mas da mesma forma que não estava tudo errado nos dois primeiros jogos, também não está tudo certo. Volto a dizer que é um início de trabalho, é um esforço tremendo dos jogadores, para que a gente possa se condicionar, possa ser uma equipe competitiva. Então a gente mantém os pés no chão para conseguir se recuperar bem, porque na quarta já tem uma partida difícil e importante para nós. Professor, parabéns, o que o senhor pediu para o time no vestiário? Pergunta do companheiro. Você disse no início do jogo? Isso. Passamos a estratégia da partida, de conseguir controlar o jogo, era importante diante do calor, diante da equipe adversária, e nós conseguimos impor o jogo. Nós testamos estruturas diferentes de novo, então mais uma vez, é uma equipe que está em construção, jogadores totalmente disponíveis para tudo que nós temos tentado. Então, na verdade, foi algo simples, a vitória é completamente deles, do mérito da luta, de se colocar a bola no chão, de buscar e de ser resiliente no fim já, com o calor que foi o primeiro tempo, com o desgaste que foi. Então, merece ressaltar o esforço dos jogadores e uma vitória muito importante para nós na competição. É, Rafael, eu até ia perguntar sobre isso, a bola rodou mais hoje, né, diferente lá da partida contra o Cascavel. E se a questão também de tempo, de que você falou que foram poucos dias de pré-temporada, é tudo questão, mas de continuidade de trabalho para que isso aconteça? Com certeza, fica parecendo quando a gente perde que é justificativa, mas na verdade são fatos, realmente, porque nós estamos construindo uma equipe, né, nós estamos planejando, o objetivo dessa equipe, além de buscar o Campeonato Paranaense, é também ser uma equipe onde venham os reforços para a equipe principal na sequência do ano. Então, a gente está seguindo um planejamento, né, os jogadores se apresentaram dia 3, Bergson se apresentou dia 8, né, não teve nenhum mês de férias, João Pedro se apresentou dia 14. Então, tudo isso que a gente vai construindo, antecipando o processo, é natural, o segundo tempo lá em Cascavel que a equipe despencou, foi porque a gente realmente sentiu, e aí não é responsabilidade de ninguém, é falta realmente de tempo. Então, hoje, a gente já conseguiu desenvolver melhor, a sequência dos jogos, os jogos já são condicionantes, então, a ideia e a nossa expectativa é que a gente consiga, no pouco tempo, treinar um pouco, recuperar os jogadores, para que a gente possa passar os conceitos e as ideias, e durante os jogos a gente consiga fazer os ajustes, como foi feito hoje também. Ô Rafael, o Bambu apareceu muito mais pelo lado direito do sistema defensivo, isso te deixa mais à vontade, te deu um rendimento melhor, foi um pedido teu, como é que a gente entende isso? Éder e Bambu têm versatilidade para jogar dos dois lados, então, eles acabam tendo, dentro dessa versatilidade, sentir como que estão os encaixes, às vezes a gente crava alguma situação, como a gente fez com o Marquinho e com o Matheus hoje, Marquinho do lado esquerdo, Matheus do lado direito, o Plata iniciando do lado esquerdo, o João do lado direito, depois invertemos os papéis, e durante o jogo, o jogo é dinâmico, dentro das mudanças e das trocas que acontecem durante a partida, com a bola e sem a bola, as trocas acontecem, depois troca de novo pela versatilidade deles, isso acaba acontecendo, ressaltar toda a linha defensiva, a equipe de uma forma geral, mesmo com uma característica técnica, conseguiu ter uma boa consistência defensiva, sempre bem estruturado, mais compacto do que nos outros jogos, e como foi a pergunta anterior, da gente conseguir evoluir diante desse cenário. Rafael, eu queria que você falasse a respeito do Eric, a primeira oportunidade dele como titular, acabou indo muito bem, fez gol, apareceu na frente, que era uma característica que a gente conhecia da época do Operário, eu queria que você falasse sobre o jogo dele, e o porquê dessa entrada dele nessa equipe titular. É justamente pela característica que ele traz, da gente conseguir ter mais um construtor no meio, então temos o Eric, temos o Matheus, temos o Marquinho, Najib fazendo um papel diferente, que entrou no segundo tempo justamente para que a gente pudesse ter um pouco mais de pressão na bola, conseguir ser mais consistente defensivamente, que era o que pedia o jogo naquele momento, o campo pesado. O Eric entrou muito bem nesse encaixe, mas é um encaixe coletivo, como ele encaixou junto com o Matheus ali, como encaixou com o Marquinho, como todos eles juntos entraram numa estrutura e conseguiram ter uma boa adaptação, e é uma equipe sendo até repetitiva, mas com a sequência de jogos, com eles se conhecendo mais também, todos se conhecendo, o jeito de falar, como cada um se movimenta, e dá uma equipe que está em formação, e que graças a Deus hoje, com essa vitória, a gente pode ter um pouquinho mais de paz para trabalhar. Rafael, o que você sentiu quando você ficou sabendo na sexta-feira que o Atlético ia ser na quarta, e como é agora ter esses dois clássicos em sequência? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque é algo, não sei que adjetivo usar, mas foram quatro dias antes, cinco dias antes, programação toda elaborada, não só a programação, aquela que é o quadro semanal de trabalho, mas a programação que a gente faz em relação ao treinamento, em relação aos minutos, a recuperação dos jogadores, o planejamento que a gente tinha para usar a semana cheia, para capacitar os jogadores para o jogo contra o Paraná, e uma mudança que pega a gente totalmente de surpresa, obviamente que a gente não recebeu bem, não sei se vale ficar fazendo crítica aqui também, mas é algo que não é natural, lógico que a gente vai responder, vamos nos preparar para o jogo de quarta, mas ficamos insatisfeitos por todo esse cenário, porque nós estávamos contando com a semana cheia, para nós conseguirmos trabalhar e recuperar os jogadores. Professor, Rádio Difusora FM de Paranaguá, diz uma coisa, você disse agora há pouco que o time está em formação, e que ainda tudo está sendo planejado durante o campeonato, você pretende na sequência do campeonato, em algum determinado momento, usar algum dos jogadores do time titular? dentro desse campeonato paranaense. Isso, ainda não foi conversado sobre isso, então, todos são atléticos, todos são atléticos, hoje tem inscrições, um número determinado de inscrições, nós temos 21 jogadores inscritos, e a princípio não há nenhum planejamento nesse sentido, eles estão trabalhando com o Thiago, focados nas competições que vêm adiante, na Libertadores, na Recopa, e etc., no campeonato brasileiro. Então, apesar de todos sermos atléticos, nós estamos cada um com um planejamento diferente, com um foco diferente, apesar do Thiago contribuir muito, dele me ajudar, da gente conversar, da gente estar criando algo para o clube, em relação à competição, em relação ao desenvolvimento dos jogadores, todo o trabalho que a minha comissão técnica tem feito, em prol do Atlético, pensando no campeonato estadual. Aí, o Thiago e a equipe dele estão pensando nas outras competições, então, a princípio, seria isso. É, Rafael, a gente sabe que treinador não gosta de falar individualmente, ele é de jogador apático, mas, realmente, o Bergson é um caso apático, porque é um jogador que vem do time principal para você, é uma opção do clube, de colocá-lo nesse time de aspirantes, e a gente sente ele ansioso pelo gol. O que você tem até para o torcedor a falar nesse momento com relação ao Bergson, o que você está sentindo dele, o que ele pode render e produzir para você nesse time? É fantástico essa oportunidade de poder falar individualmente, nesse caso eu vou falar. Como eu já falei um pouquinho antes, você apresentou dia 8, você apresentou dia 8, saiu de férias dia 13. Você apresentou dia 8, se eu não me engano, o nosso amistoso contra o Tubarão foi dia 10, ele se colocou à disposição para jogar, eu falei, Bergson, vamos 15 minutinhos já para você entrar, eu coloquei ele com 30, aí ele foi com 30, lutou, fez gol e etc. Continuou trabalhando, o Bergson não ficou de fora de nenhum treino até agora, nenhum treino, nunca pediu para ficar em departamento médico, nunca reclamou de cansaço, sempre trabalhou incessantemente, jogou, os três jogos jogou 90 minutos, é um jogador que ainda precisa de tempo, ele quer fazer gol mais do que todo mundo, então o que eu gostaria nesse momento, que nós pudéssemos ajudá-lo, a crítica construtiva é sempre positiva, hoje o Bergson foi um leão, para mim ele brigou demais, ele foi fundamental na nossa vitória, participando, teve a chance de fazer o gol dele, não fez, terá outras e tenho certeza que fará, e vai ser um jogador muito importante para nós, na sequência da competição. Você tem usado, dá para perceber que você usa o João Pedro como um coringa ali, e nessa contusão que ele teve hoje, preocupa já para o clássico, já que vem aí na próxima quarta-feira? O João é um meia extremamente qualificado, inteligente, taticamente, contamos muito com ele, não só como meia, como extremo pelo lado direito, extremo pelo lado esquerdo, jogador que sempre se coloca à disposição e versátil, teve um problema realmente no jogo, teve força para persistir, no primeiro momento seria a substituição certa, o doutor atendeu ali, fez um bom atendimento, aquele atendimento milagroso ali, para ele conseguir voltar, voltou, continuou com muita dor, eu pedi para ele continuar o máximo que ele conseguisse, e ele não pediu para sair, ele iria até o fim do jogo, e naquele momento nós resolvemos ali resguardá-lo, para ganhar mais força também, numa possível transição como o Bruno acabou fazendo, e também já pensando no jogo de quarta-feira, então vai precisar de tratamento, é uma situação de lesão, vamos voltar agora, além da recuperação física, essa situação clínica também, mas eu acredito que ele vai se colocar, que ele estará à disposição para a quarta, para a gente buscar essa evolução, essa evolução, buscar fazer um grande jogo.